O agendamento e um debate sobre o percurso de autonomia constitucional da região autónoma da Madeira durante os últimos 40 anos é uma excelente oportunidade para fazermos um balanço do funcionamento do sistema autonómico ao longo deste período e para perspectivarmos o futuro. Perceber o que riu bem, o que é necessário aperfeiçoar, o que não funcionou e que caminhos devemos seguir. Autonomia constitucional atingiu 40 anos. No entanto, impõe-se lembrar que a autonomia é uma reivindicação muito antiga do povo madeirense. Um sonho de séculos, traduzido em muitos anos de luta contra o exacerbado centralismo, contra o abandono, a exclusão e a pobreza a que os madeirenses viram votados. Esta luta antiga deu os seus frutos com o reconhecimento pela Assembleia Constituente das legítimas aspirações e reivindicações dos povos insulares. O texto constitucional, reconhecendo a ancestralidade desse desígnio, refere expressamente que o regime político-administrativo próprio dos arquipélagos dos Açores e da Madeira fundamenta-se também nas históricas aspirações autonomistas das populações insulares. Em 1976, pela primeira vez, plasmou-se na Constituição a autonomia política dos Açores e da Madeira. O legislador constituinte consagrou a existência de regiões autónomas como pessoas coletivas de direito público, população e território, dotadas pela própria Constituição de autonomia administrativa, política e legislativa, menidas de um estatuto e órgãos de governo próprio. Este regime, considerado como uma das mais significativas inovações da Constituição de 1976, foi eleito como um limite material de revisão constitucional, persistindo até hoje como tal, o que traduz um consenso generalizado quanto à sua importância e perenidade. Apesar de ter sido inicialmente uma proposta que constava apenas do projeto de constituição do então PPD, de que para isso se gerou um consenso generalizado, tendo sido rapidamente adotado por todos os partidos, ultrapassando-se questões partidárias e afirmando-se como uma escolha de interesse nacional, de Estado. A autonomia passou assim a apresentar-se como um princípio estrutural do Estado. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira é uma conquista irreversível, uma vez que se encontra protegida pelos limites materiais de revisão constitucional. Os limites materiais não permitem a adulteração da essência do regionalismo político-administrativo. Isso não impede, no entanto, que se modifiquem alguns aspectos ao nível da organização e funcionamento do respectivo sistema constitucional. Tem sido nesse contexto de aperfeiçoamento do sistema que os preceitos constitucionais relativos à autonomia têm sofrido alterações. Das sete revisões da Constituição, impôs-se destacar a do 82, 89, 97 e 2004. Na revisão de 82, ocorreu um reforço dos poderes regionais, com o aumento de algumas competências e a eliminação da Comissão Consultiva para as Regiões Autónomas. Com a revisão de 89, houve a preocupação de aprofundar os poderes legislativos regionais, admitindo-se a possibilidade de as leis regionais não terem de respeitar as leis gerais da República, através do Instituto das Autorizações Legislativas Regionais. Com a revisão de 97, tentou-se um crescimento da autonomia regional, através da inclusão de matérias de interesse específico, bem como da clarificação do respeito do exercício de algumas competências, além da articulação das leis gerais com os princípios fundamentais das leis gerais da República. Por fim, cumpre destacar a revisão de 2004, que elegeu como tema central o direito das regiões autónomas. Pois, embora todos os resultados positivos alcançados e os aperfeiçoamentos do sistema autonómico nas sucessivas revisões constitucionais, subsistem ainda pontos de conflito que urge ultrapassar. Num futuro quadro de revisão constitucional, importa apresentar soluções para uma nova arquitetura do sistema autonómico que permita, por um lado, aprofundar as competências legislativas e, por outro, suprimir focos de conflito entre as regiões e o Estado. Neste percurso autonómico de 40 anos, foram inúmeras as vezes que se tentou blindar a Constituição da República e o Estatuto Político-Administrativo das interpretações restritivas do Tribunal Constitucional. A última tentativa foi o projeto de revisão constitucional, aprovado por esta Assembleia e enviado ao Parlamento da República em 2013, que não logrou obter qualquer sucesso. A verdade é que a visão centralista que atravessa a maioria dos órgãos do Estado atinge o seu expoente máximo no Tribunal Constitucional. A jurisprudência constitucional tem sido um verdadeiro calcanhar daqueles de autonomia. O maior empecilho ao progresso autonómico tem sido a forma como a jurisprudência constitucional tem subvertido o alcance e o avanço que as Assembleias Constituintes ao longo dos anos quiseram assegurar, nomeadamente em 2004. É a previsão estatutária de uma determinada matéria que a faz ser assumida como regional, vedando assim ao Estado a possibilidade de revogar normas jurídicas aprovadas pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Mas para que isso aconteça, a matéria prevista no Estatuto não pode ser reservada aos órgãos de soberania. Com as sucessivas revisões constitucionais, em que numa lógica de aperfeiçoamento e clarificação, nomeadamente na definição das competências legislativas regionais, com a eliminação dos conceitos vagos da Lei Geral da República, de princípios fundamentais de Lei Geral da República e do interesse específico, pensou-se que se punha fim à jurisprudência restritiva do Tribunal Constitucional. Nada mais errado, nem a revisão de 2004 escapou. O Tribunal Constitucional inventou um novo conceito, a chamada Reserva de Lei Estadual. Não está na Constituição, mas está na jurisprudência do Tribunal Constitucional em acórdãos de 2006, 2007 e 2008. O Tribunal Constitucional fez tábua rasa da vontade do legislador de 2004 e continuou a derramar a mesma filosofia restritiva que tinha produzido até essa data. Encontramos-nos assim de novo numa espécie de política do eterno retorno. A conclusão principal que retiramos deste processo é que continuamos enfiados numa saia justa. Senhoras e senhores deputados, mas afinal que balanço fazemos do percurso autonómico. Apesar de todas estes estudos, a autonomia veio a revelar-se uma das inovações mais profundas e bem-sucedidas da estrutura do Estado Democrático instituído pela Constituição. Implicando capacidade de decisão, a criação do regime autonómico foi um grande desafio às populações das regiões autónomas. Um desafio que se transformou em sucesso devido ao desenvolvimento económico e social que a autonomia possibilitou. Apesar de todos os resultados positivos alcançados e dos aperfeiçoamentos do sistema autonómico nas sucessivas revisões constitucionais, subsistem ainda questões fundamentais a clarificar. À Madeira não resta outro caminho que não aprofundamento à autonomia. A luta pela capacidade de poder obter mecanismos legislativos que sejam amigos do desenvolvimento económico e da criação de riqueza. Sem complexos políticos, num quadro de estabilidade e confiança no relacionamento com os restantes órgãos do Estado português. Autonomia evolutiva decorre da necessidade dos textos legais acompanharem, como instrumentos que são, as necessidades de desenvolvimento. Uma futura revisão constitucional não pode deixar de acolher matérias como o reforço do Poder Legislativo das Regiões Autónomas e o aperfeiçoamento de mecanismos de intervenção regional na política financeira, nomeadamente no exercício do Poder Tributário. É necessário promover uma revisão constitucional que assegure competências claras e definidas em áreas fundamentais para o nosso desenvolvimento económico, nomeadamente autonomia fiscal, essencial para adequar a política fiscal às nossas potencialidades, à nossa realidade económica e social. É muito importante que todos saibamos convergir nestes domínios, fazendo da luta pelo aprofundamento da autonomia um processo consequente. E esse não é um caminho fácil. Preciso de uma tradicional desconfiança do centralismo nacional. Isto é um sentimento histórico que extravasa as próprias regiões autónomas e que exigera a todos nós um esforço de concertação de posições, quer a nível regional, quer a nível nacional. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PSD reafirma a sua vontade de aprofundar a autonomia. Como já tive a oportunidade de referir nesta Assembleia, falar de 40 anos de autonomia é falar do nosso processo de desenvolvimento. É falar do processo de democratização da sociedade madarense, é falar do fim da colunia, desse regime feudal extremamente injusto. É falar do acesso generalizado à educação, à saúde, ao desporto, à cultura. É falar da possibilidade pela primeira vez para tanta gente ter uma habitação contigna e acesso a melhores meios de transporte. Um investimento importante foi feito em infraestruturas e equipamentos absolutamente necessários, básicos e urgentes. Outro investimento tão muito importante foi feito no investimento na educação, na cultura, no desporto. Isto é um tempo de lutarmos por uma região mais desenvolvida e mais autónoma. Autonomia não é um fim em si mesmo, é um meio de podermos melhor servir a nossa região, os madarense e portos santenses. A autonomia tem de criar condições para que possamos viver melhor e é por isso que nos temos de debater. Nestes 40 anos foi feito um trabalho extraordinário de desenvolvimento da nossa região, mas há muito caminho a percorrer. A luta por mais autonomia é fundamental, é um processo inacabado. Não nos podemos conformar com as visões centralistas dos que entendem que nós é que devemos pagar os custos da nossa ultraperiversidade. Não foi para isso que a autonomia foi feita. Um balanço muito positivo acerca da evolução da autonomia não pode significar que tudo deva ficar na mesma, ou que não se possa adivinhar a existência de ameaças ao seu fortalecimento. Temos de valorizar cada vez mais aquilo que é a capacidade de gerirmos os nossos próprios destinos. E é esse o caminho que temos de seguir. Muito obrigada. 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 Obrigada.